Olá meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui só pra dar um comunicado aí pra vocês Hoje é dia 2 de março de 2024 Já postamos um conteúdo aí um pouco mais cedo, né? Ao meio dia, ficou um conteúdo bem bacana Onde eu fiz um conteúdo lá na praia de Porto de Nassau, né? Eu e Jonathan fazendo lá uma resenha, né? Ficou bem bacana, se o pessoal quiser dar uma olhadinha lá, ficou bem bacana Mas eu iria fazer um outro conteúdo pra vocês aí Pra gente postar aí às 17h50, 18h, mais tardar 18h30, né? Que é o horário que a gente posta o nosso vídeo, né? Quando a gente posta dois vídeos Um a gente posta do meio dia até as 13h, né? E o da tarde a gente geralmente, quando dá tudo certo aí Não tem nada que atrapalhe A gente posta aí às 17h50 até às 18h30, né? Às vezes no domingo é um pouquinho mais cedo Mas pessoal, eu queria falar pra vocês aí A respeito aí do que aconteceu com a minha esposa, a dona Cristiana, né? Todo mundo conhece O pessoal mais antigo que nos acompanha Talvez aí os nossos novos seguidores não conheçam, né? Cristiana, eu falo sempre a dona Cristiana, que é a minha esposa, né? Então ela viajou pro Mato Grosso do Sul desde dezembro, né? Faz três meses que ela foi pra lá Que a minha outra filha teve a bebezinha, né? A minha netinha Teve a nossa netinha, a Licinha E ela foi pra lá pra cuidar da nossa filha, né? E cuidar da minha netinha, né? E aí estava previsto pra ela vir agora, quarta-feira Quarta-feira próxima agora Já estaria tudo certo, né? Pra ela vir, né? E aconteceu É por isso que a gente fala, né? A gente A gente programa Programa algumas coisas, né? Na nossa vida, né? Mas Deus tem Sempre tem outro propósito, né? Então o que aconteceu, pessoal? Na data de ontem De ontes de ontem Ela A noite ela sentiu uma dor muito forte Assim, na barriga, né? No pé da barriga No pé da barriga, né? Se é assim que se fala, não sei nem como é que fala E aí Quando foi ontem Também, de novo, né? Minha filha Levou ela no hospital, né? Pra ver o que que era Porque é uma dor muito intensa Que ela sentiu E aí Feito os exames O que que aconteceu, né? Ela estava com apendicite, né? A ponto de Estourar essa apendicite Estava bem Estava bem Bem ruim mesmo, né? Estava um quadro bem Bem delicado, né? E aí o que que aconteceu, pessoal? Então ela foi transferida aí Pra cidade de Dourados, né? Que fica a 140 quilômetros Daí da nossa cidade Que é de Naviraí No Mato Grosso do Sul E pra fazer essa cirurgia E aí ela foi Foi fazer Essa cirurgia foi feita hoje, pessoal Então Faz pouco tempo Nós recebemos uma notícia, né? A minha cunhada Irmã da minha esposa Tá lá com ela, né? Tá acompanhando ela E diz que A cirurgia foi um sucesso Graças a Deus Deu tudo certo, né? Porém Ela não foi pro quarto Ainda está em observação Né? Então Eu vi Eu achei por bem Dá pelo menos Uma satisfação pra vocês aqui, né? Que Nós somos uma família aí, né? E aí eu peço as orações As orações de vocês aí Pra Pra que Ela se recupere o mais rápido possível Né? Pra ela vir embora pra casa aí Que É Que ela está fazendo muita falta Pra gente aqui também, né? Então, pessoal Eu passei aí mais pra Pra estar falando pra vocês Informando, né? Muita gente conhece a dona Cristiana aqui Ela me acompanhava aí Muitos conteúdos aí Então o pessoal O pessoal mais antigo Conhece ela aí, né? Então, infelizmente Eu acho que não vai ser possível, né? Essa viagem dela, né? A gente vai ver se a gente consegue Ver se a gente consegue aí Transferir pra uma próxima Pra uma outra data, né? É Aí Pessoal Esticando um pouquinho mais O nosso papo aqui Então tava tudo certo Ela ia chegar Quarta-feira Eu ia buscar ela Lá no aeroporto Em Recife, né? Quando Na sexta-feira A minha filha Queza Mãe do Davizinho, né? Meu netinho Minha outra filha Está 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 indo lá Pro Mato Grosso do Sul, né? Aí O Davizinho Ia ficar comigo Com a minha esposa, né? Ela ia sozinha Porque ela vai fazer um concurso Lá da prefeitura, né? Da prefeitura municipal Lá da cidade de Naviraí E aí O que que aconteceu? E agora? O que que a gente faz? Como que eu vou ficar com o Davizinho aqui sozinho? Sem chance, né? É Muito difícil Ela ia ficar dez dias lá, né? Dez dias lá E aí A solução que nós achamos aí Foi correr atrás De passagem pra Davizinho E vai Ontem Pesquisamos bastante Passagem muito cara É A minha filha pegou Era dois voos, né? Em duas empresas diferentes Então seria complicado Despachar mala Vai lá em São Paulo Pegar as malas de novo Despachar novamente E cuidar de Davizinho Davizinho é Não pode descuidar dele um minuto, né? Porque ele Senão ele Ele some O bichinho é terrível E aí pessoal Então o que que aconteceu? Então É Mas aí Achamos outra solução Acabamos comprando Comprando aí Outra passagem Minha filha Minha filha Que vai perder essa passagem Não tem como mudar Essa passagem, né? Quando comprou Comprou na promoção Então Nós perdemos essa passagem Mas compramos Duas aí pra ela Duas, né? Que é pra ela e pra Davizinho Então passei aqui Mais pra informar vocês Pessoal Do que que tá acontecendo De repente o pessoal Falou Eu não ia postar Outro vídeo, né? Não tô nem com cabeça aí Pra Pra tá produzindo Um vídeo aí na praia, né? Eu ia postar um vídeo Lá da praia de São José Ver como é que tá esse sabadão Mas infelizmente Não foi possível Tá bom, pessoal? Então Informando vocês aí Que gostam aqui Do nosso canal Que gostam da pessoa Aqui de Sérgio, né? Da Davizinho Da minha filha Queza Da minha esposa Cristiana, né? Que muitos aí conhecem Beleza? Então só pra informar Vocês aqui Que se Deus quiser Mais tarde A gente vai ter Notícias melhores aí E aí amanhã A gente volta Com o nosso conteúdo normal Beleza, pessoal? Então um abraço a todos Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se o pessoal puder Puderem colocar Dona Cristiana aí Em suas orações Nós agradecemos, tá bom? Um abraço a todos Que Deus abençoe a todos E até o próximo